O frango gigante de Jesse foi desenvolvido entre 1870 e 1890 por John e Thomas Black, no condado de Burlington, perto da cidade de Jobstall, Nova Jesse. Como o próprio nome indica, essas galinhas normalmente adultas são impressionantes em tamanho, com galos pesando até 5,9 kg e as galinhas 4,5 kg, tornando-as a maior raça pura de galinhas da América ou talvez do mundo. A intenção original dos irmãos Black era criar uma galinha que pudesse substituir o Peru como ave de mesa-prêmio. Os irmãos cruzaram as raças Java Negra, Leng Shen e Brahma Dark para alcançar o que desejavam. Por volta de 1895, o termo gigante foi usado em referência à raça e se tornou conhecido como gigante negro, em homenagem a seus criadores, não por causa de sua culpa. O nome foi posteriormente alterado para gigante de Jesse por Dexter Uphan, em homenagem ao estado de origem. Uphan foi um dos primeiros criadores interessados em melhorar os gigantes negros, o padrão desenvolvido para as aves incluía uma estrutura gigantesca, crista única, barbelas médias de cor vermelha, pele amarela, pernas pretas com as solas dos pés amarelas, maturidade relativamente rápida, bom vigor e capacidade de forrageamento. Devem ter um brilho verde de besouro nas penas à luz do sol, o que é absolutamente deslumbrante. A raça foi reconhecida pela Associação Americana de Aves em 1922. Hoje é aceita no padrão de perfeição em três variedades de cores, preto, branco e azul. O branco foi reconhecido no final de 1947 e é cerca de 400 gramas mais leve que o preto. Embora o tamanho atual da raça seja considerável, ela já foi maior no passado. A variedade azul foi reconhecida em 2003 e, na minha humilde opinião, é a mais bonita. Também existe a variedade Splash, não aceita no padrão de perfeição, por enquanto. Os gigantes de Jesse são galinhas de dupla finalidade, mas se destacam como uma ave de corte com seu grande tamanho corporal. As aves jovens crescem relativamente rápido, mas levam tempo para preencher sua estrutura robusta para produzir uma ave comercializável. A maioria leva de seis a sete meses para atingir um tamanho ideal, com boas proporções corporais. No que diz respeito à produção de ovos, as galinhas dessa raça tendem a pôr mais ovos do que as de outras raças pesadas. Seus ovos são de tamanho extra grande, com cores variando de marrom escuro ao creme claro. A produção de ovos é em média de 180 por ano. O início da postura é por volta do sexto mês. Vivem de seis a oito anos. São muito amigáveis, calmas e dóceis. Elas são robustas e resistentes ao frio. Os galos raramente são agressivos. Esta raça também se dá bem com outras variedades de galinhas e animais de estimação. As galinhas raramente chocam e não são boas para incubar os ovos devido ao grande peso. Melhor utilizar uma chocadeira para aumentar o plantel, né? Essa raça já esteve ameaçada de extinção. O fator precocidade foi o que pesou para o declínio. Mas felizmente está se recuperando. Hoje em dia é apenas considerada rara.